Parte 2, gente, vocês são muito fofoquinha! Teve um carinha que ele me trocava por Free Fire. Ele não comprava lanche pra mim, quase. Eu pagava os lanches de coxinha pra gente e tudo mais. E ele gastava só dinheiro com jogo. Aí eu falei assim pra ele, ah, você vem aqui em casa, ele... Vem, hoje tem campeonato. O sonho dele era ser o novo apelão. Teve um que me humilhou no grupo da escola. Um dia antes da Feira do Conhecimento, aí eu... No outro dia eu fui pra escola sem comer, quase desmaí no banheiro. As minhas amigas foram me socorrer. Meu Deus, jogaram água na minha cara. E quando acabou o semestre, ele me chamou no canto e me pediu desculpa. E eu aceitei, dei um abraço nele e disse que gostava dele. Engraçado, né? Me humilhou na frente dos outros, mas pra pedir desculpa não pede na frente dos outros, né? Teve um que no dia dos namorados me deu um buquê de flores. E no mesmo dia foi pra uma festa e brigou com a ex-ficante. E quem me contou foi os amigos dele. As amigas dele. E eu em casa, super tranquila, achando que tava tudo certo. Gente, eu tô rindo assim, mas quando eu soube, meu Deus, eu fiquei muito magoada. Mas passou já. Tá bom, tá bom de humilhação, né? Por hoje.